Fala, rapaziada! Notícia bacana aí que envolve o mundo da tecnologia. O governador Dória, de São Paulo, em viagem à China, anunciou que a Huawei pretende instalar uma nova fábrica até 2021 no estado de São Paulo. Essa notícia ainda foi um pouco vaga, ele não informou com detalhes qual é a cidade escolhida, porque precisa de alguns parâmetros, como por exemplo, logística, mão de obra. A Huawei, pessoal, ela já tem uma fábrica em Sorocaba que atende 2 mil funcionários diretos e mais 15 mil indiretos. Mas tem muito mais coisas envolvidas por trás disso. O que a gente está falando é da tecnologia 5G. Tecnologia essa que vem causando uma grande guerra comercial, sendo um dos elementos principais. Isso que você está vendo aí, China e Estados Unidos, você acha que o Trump está preocupado lá só com desequilíbrio na relação comercial deles com a China? Claro que não. O que ele está preocupado realmente é que os Estados Unidos venham a perder a hegemonia, o poder de ser a principal potência mundial. E isso se deve, basicamente, ao poder bélico dos Estados Unidos, que agora está ameaçado porque a Huawei está arrebentando ali, detonando a tecnologia 5G. Assim, vou tentar resumir para você que está aí do outro lado sem entrar na questão muito técnica. O que a gente vai ter, na verdade, não é uma evolução quando a gente fala que saiu do 3G para o 4G. A gente está falando que a gente está indo para o 5G. Ela vai representar realmente uma grande revolução no mundo a ponto de colocar os Estados Unidos ali desesperados. Por quê? Porque quem está na frente com essa tecnologia ali já madura, dominando isso perfeitamente, é a chinesa Huawei. E aí ela está vindo para o Brasil. A gente deve ter um leilão ocorrendo no ano de 2020 ali, por conta aí da Anatel, Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí essa banda, essa banda de frequência ocorrendo esse leilão, a Huawei estaria pronta para operar já a partir de 2021 com essa nova fábrica. Bom, isso é uma notícia muito boa. Por quê? Porque aí a gente acaba tendo tecnologia de ponta sendo produzida aqui dentro do Brasil. Vamos torcer e aguardar mais informações e aí eu vou estar sempre trazendo para você essas informações. Eu estou gostando muito de replicar essas notícias aqui para vocês aqui do canal. E eu quero a sua opinião. O que você acha, você que me segue? Você está gostando dessas notícias que eu venho trazendo do mundo tech para vocês? Ou seja, não só fazer review e análise de produtos ou dar dicas de compras e viagem? Deixa a sua opinião aqui. O que você acha? E dá aquele joinha bacana, ativa o 5, se inscreve no canal, visita o meu site para compras no Paraguai. E é isso, pessoal. Uma ótima semana. Que papai do céu aí abençoe a sua vida sempre. Valeu!